Olá, amigos e amigas! Tudo certinho por aí? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo, porque por aqui hoje eu vou fazer uma receitinha, que é um peixinho. Vou fazer uma tilápia mediterrânea, com temperinho mediterrâneo, que é fácil de fazer no forno e muito, muito aromática. Ela fica bem leve, ela aguça bastante no olfato e é uma tilápiazinha que, apesar de simples, dá muito resultado, o resultado final é muito bom. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço e eu aposto que vocês vão curtir muito. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa a sua tilápia reservadinha ainda na geladeira. Eu vou fazer primeiro uma guarnição aqui que vai junto com a nossa tilápia. A gente vai usar aqui, tomatinho cereja, ou grape, ou aquele sweet mesmo, o importante é que seja pequenininho, eu cortei aqui ao meio, no sentido do comprimento, tá? Vou usar o vermelho, vou usar também o amarelo, um pouquinho de cebola picada, vou botar aí três colheres aqui de sopa, deve dar meia cebola mais ou menos aí, azeitona verde, também sem caroço, tá, pessoal? Vou dar uma picadinha aqui também no sentido do comprimento, ó, e azeitona preta. Vou usar um pouquinho de alecrim, para exatamente dar todo esse aroma aí que a gente quer. Eu gosto, pessoal, sempre que eu vou usar alecrim, eu desfolho ele ali daquela forma ali que eu fiz, e dou uma, gosto de apertar ele assim, ó, torcer ele um pouco, dar uma rasgada nele, até porque ele libera muito mais aroma e sabor na nossa comida, tá? Dois galhinhos aí, tá, pessoal? É suficiente para essa quantidade aqui. Vou entrar com um chorinho de sal, bem pouquinho, só para ajudar o nosso tomate a suar um pouco. Bem pouquinho, ó, pimenta também, de leve, aqui eu estou usando a pimentinha do reino, ó. Uma chunchadinha aqui de azeite, aquela chablausada, e agora vamos misturar isso tudo aqui, unificar todos os sabores, o azeite, o sal, a pimenta. Misturou legal, sentiu que já deu aquela misturada, você já vai estar sentindo aí o cheirinho, principalmente aí o cheirinho do alecrim, do azeite, já vai começar a subir. Ó, alançou, deu aquela regularizada na assadeira, vamos levar ao forno, acredito que aí uns 15 minutos, 10, 15 minutos aí, 180 graus, seja o suficiente. E aí, já já eu volto aí, mostrando para vocês a próxima etapa. Bom, pessoal, deixei 20 minutinhos ali no forno, vocês podem ver, ó, que o tomate já deu uma amolecidinha, ele já está mais molinho, está um cheiro já fantástico aqui, já pegou um, estou num aroma, já está soltando um pouco de líquido ali no fundo da nossa assadeira. E agora a gente vai entrar aqui com a nossa estrela aqui do show, que é a nossa querida tilápia aqui, ó. Primeiro aqui uma temperadinha nela, ó, sal. Aqui eu tenho três filés, dois maiores aqui, devem ter em torno aqui de umas 160 gramas, umas 180 gramas, essa aqui com certeza uns 110, por aí, mais ou menos, tá, pessoal? Em torno disso. Um pouquinho de pimenta do reino, padrão. Eu vou usar aqui, ó, um pouquinho de páprica. Eu estou usando aqui, pessoal, a defumada. Vocês podem usar a doce ou podem até usar a picante, se quiser dar um arzinho mais picante aí, a sua tilápia. Vamos virar aqui, mais um pouquinho de sal. Deixa eu usar a usada de pimenta. E mais um pouquinho de páprica para a nossa tilápia ficar bem temperadinha, tá? Vou dar uma esfregadinha aqui. Do lado também, bem temperadinha. Vamos colocá-la aqui. Vou cortar aqui, pessoal, ó, um limão siciliano em rodelinhas. Isso aqui também vai dar toda uma temperada, todo um cheiro, um aroma especial. A nossa tilápia. Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Vou botar aqui umas rodelinhas. Agora aqui, a nossa tilápia. Para dar um toque final aqui, pessoal, ó. Depois de posicionar, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Vai dar todo um toque um pouco mais mediterrâneo aqui, a nossa querida tilápia. Vou entrar aqui com mais uns limõezinhos, o restinho do nosso limão. E, por cima, aquela chablausada de azeite. E agora, vamos voltar para o forno. Eu deixei 20, como eu falei para vocês. Eu acho que agora vai dar aí mais uns 25, alguma coisa assim, 30 minutos. Também a 180 graus, tá bom? Então, já já eu volto mostrando para vocês aqui o resultado final da nossa tilápia. Bom, pessoal, deixei, ó, 30 minutinhos. Mais 30 minutinhos lá no forno. Vocês podem ver que a parte de baixo, ó, o tomatinho já ficou daquele jeitinho, molinho. Tem um pouquinho de líquido aqui embaixo, que é um molinho, tá, gente? Aqui tem a própria gordurinha da tilápia que pingou, um pouco do tomate. O nosso próprio limão, que também minou aqui um pouco do nosso suco. Então, é um temperinho. Vou aqui, ó, antes de tirá-la aqui, vou tirar esses dois daqui, puxar para cá. Ó, quero mostrar para vocês, pessoal, olha que delícia que está a nossa tilápia. Tem rinha, ó, tá vendo, ó, assada, mas bem molinha. Olha aí, que delícia. Tá vendo? Olha que maravilha. Tá certo? Vou tirar uma aqui, até para a gente ver bem como é que ficou a parte do fundo. Então, vou tirar a nossa tilápia, vou tirar essa partezinha, vou botar num pratinho aqui para a gente ver como é que ficou. Pessoal, botei aqui no pratinho, coloquei os nossos tomatinhos, nossa azeitona aqui por cima, depois deu uma regadinha para dar aquela modificada, mas ela está realmente com uma cara muito tenra, ó, muito tenrinha, muito, muito gostosa. Vamos provar aqui. Vamos espetar aqui junto aqui um tomatinho, uma azeitona, pegar uma amarelinha aqui também, ó. E vamos para o sacrifício. Gente, sério, que delícia. O gosto está muito bom, muito excelente. Ela está bem úmida, ela está bem tenrinha por dentro, bem úmida mesmo. Então, dá todo aquele paladar na nossa tilápia, ela fica com um sabor bem realmente mediterrâneo, vamos dizer assim, bem aromático, né? Eu gosto muito de comer esses tomatinhos, assim, porque ele dá aquela murchada e ele absorve um pouco do paladar do limão, da nossa própria tilápia. Então, se torna um prato muito legal aqui. Até para você comer com um arrozinho branco, uma batatinha cozida. O que você jogar aqui bem neutro vai ficar muito legal, porque ela é bem anomática, ela tem um paladar bem consistente, bem bacana. E um prato super, super leve para quem gosta de peixe. E um prato que realmente não dá muito trabalho de preparo, né? Ele demora um pouco por causa de forno, mas em termos de preparo, de você fazer coisas, é um prato rápido de ser feito. Você, 10, 15 minutos, você consegue produzir tudo isso daqui e botar no forno e deixar lá assando ele trabalhando para você e depois você vai comer essa delícia aqui que fica fenomenal. Inclusive, esse molhinho que fica no fundo aqui, você pode usar para outras coisas. Você pode usar para depois fazer um outro molho, para um camarão, enfim. Dá para utilizar ele para uma série de outros pratos, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma receitinha aqui do canal. Se você curtiu, deixa aí seu like para mim. É legal para a gente, muito importante para a gente continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Deixe seu comentário e me diga o que acharam da receita. Qual receita que você quer ver aqui no canal? A gente sempre tenta ficar de olho aí nos comentários de vocês. E também se inscrevam. Muito importante para a gente essa inscrição. A gente já passou aí dos 2 mil inscritos e sempre crescendo. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue, arroba Cesar Alparone. Lá eu também coloco vídeos, coloco fotos. Tem sempre no Riozinho lá para vocês verem. Mostra um pouquinho do cotidiano, do meu dia a dia, da minha vida pessoal lá, que também tem bastante conteúdo novo para vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquilo que eu sempre digo, cozinhem sempre com amor. Valeu, pessoal. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.